A 10ª edição do Festival Internacional do Documentário Musical Inédite contou com seis títulos na Mostra Brasil. O documentário Badir é um filme que tem como objeto, né? Engraçado falar com uma pessoa é objeto, mas é Badir Asad. O universo musical, o universo dessa arte, a busca do sucesso ou não para ser feliz. Eu não queria que fosse um filme elogioso desde o início, né? Então a gente teve sim que buscar um acervo pessoal dela e de canais, um material muito, muito rico, antigo. Então teve uma pesquisa de praticamente seis anos, né? Levantando todo esse material para que a gente pudesse criar um roteiro de montagem, né? Dona Onete, flor de lua, documenta o sucesso tardio da cantora paraense ao mesclar trechos de um show com uma série de entrevistas. Na verdade, o filme não é exatamente um documentário. Eu brinco que ele é meio que um Dona Onete Experience, assim, porque tudo que ela canta é muito ligado com a vida dela. Então eu procurei mostrar no filme a relação da vida dela com a música. Eu estruturoi ele, na verdade, não exatamente como um documentário, mas como um musical mesmo. O texto chama a música, que chama o texto. A gente tem um primeiro ato, um segundo ato, um midpoint, um terceiro ato e uma conclusão. O negro não trouxe o tambor. No tambor do índio foi que o negro tocou. Que batuque é esse? Eu fiquei muito feliz porque eu não pensei que ia sair assim. Eu pensei que somente eu ia cantar. Mas como eles fizeram, eu fiquei muito feliz. Porque já vai contando a história e vai cantando. Eu vou cantando as músicas. Eu estou feliz, muito feliz. Você não sabe quem eu sou. É uma radiografia do Nasi. Quando eu estava escrevendo a biografia, na verdade, eu estava escrevendo a biografia do Ira. E aí o Nasi estava vivendo uma época muito tranquila da vida dele. Então a gente acompanhou ele durante sete anos, desde 2011. Nós pegamos a fase bem agressiva dele, na época pós-Ira, a interdição por parte do irmão. Depois a descoberta da religião. Quando a gente começou a gravar, era impensável ele fazer as pazes com o Edgar Scanduja. E fez, e o Ira voltou. Então esse filme mostra muitos bastidores da vida de um dos últimos nomes irracíveis do rock nacional. A Mostra Brasil também contou com a presença do documentário A Dona Irã, Meu Nome é João Rubinato. Uma coprodução do Canal Brasil, dirigida por Pedro Serrano. A Mostra Brasil forma um panorama do documentário musical brasileiro. É quando a gente faz a grande tela. Sempre que a gente fecha uma lista, ela acaba sendo diversa. A maioria dos estados ficam representados, a maioria dos gêneros ficam representados. Então isso faz do Inédit uma diversidade muito grande.